Olá, minha gente, bom dia! Eu vou tocar uma música com plebaca atrás, né? Vocês sabem que eu faço sequência também, né? Eu faço orquestrações num home garage, né? Eu fazia, eu parei de fazer, mas eu tenho 30 horas de orquestração. Precisa ter também, quando não tem um dinheiro suficiente pra tocar com orquestra tudo, aí você vem com um som, um bom som, né? Vamos lá, eu vou mostrar pra vocês Rosa Passos, Samba Sem Você. Essa música é dela, eu gosto muito, eu vou tentar me lembrar. Vamos lá, consequência. Atrás, né? Tanta azul no céu de abril Tantas flores num jardim Eu sofrendo deste frio Sem você perto de mim Com você longe de mim De uma cerca num quintal Tem um cheiro de jasmin Detesto assim perfume Sem você perto de mim Com você longe de mim A conversa vai mal Pois não é bem assim Eu só quero dizer Veia logo pra mim A conversa vai mal Pois não é bem assim Eu só quero dizer Veia logo pra mim Hoje tudo está sem graça Nunca estive triste assim Nenhum samba me levanta Sem você perto de mim Com você longe de mim Da vitrola chega ao fim Eu nem ligo, fico surdo Sem você perto de mim Com você longe de mim A conversa vai mal Hoje não é bem assim Eu só quero dizer Veia logo pra mim Fico olhando o telefone Na esperança de um Trim, trim Trim, trim Tem alguém batendo Porto, tudo, tudo Papo, tudo, papo É você chegando Enfim Nunca mais me faça isso Nunca mais me deixe assim Duas horas inteirinhas Sem você perto de mim Com você longe de mim Uma conversa vai mal Pois não é bem assim Eu só quero dizer Veia logo pra mim Uma conversa vai mal Pois não é bem assim Eu só quero dizer Veia logo pra mim Oh, 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 oh É isso aí, meu irmão Foi aí